Tipo assim, eu entendo me telar, tá ligado? Mas cara, você vai telar o cara que joga em cima da prancha, mano. Você quer tirar os pedelos do cara que tá jogando com controle, mano. Tipo, não tem nada mais embaixo que isso, velho. Isso é tão nojento, mano. Toda ação tem uma consequência, né, mano? Eu tava nervoso. Vai contar outra, cara. Nem telando vocês me matam, seus ruim, ruim, ruim. Pessoal, eu entrei no Discord dos teladores aqui, tá? E eu liberei eles me telar. Aí a gente tá trocando uma ideia pra eles terem a melhor experiência possível, tá? Olá, pessoal. E esse é o Tapas Desconhecidos. Hoje, eu vou mergulhar fundo no submundo obscuro do Valorant, onde estratégia, reflexos rápidos e trabalho em equipe reinam. No entanto, alguns jogadores escolheram um caminho diferente. Eles se chamam a Máfia dos Teladores. Criar boina aí pra gente, então, por favor, pra provar que a gente... Não, não, eu faço parte da Máfia do Telador agora. Eu não posso. Tá liberado o Telar, pessoal. Você que tem o sonho de telar alguém e não teve essa oportunidade ainda, sinta-se em casa, tá? Partida encontrada. É, aí você pegou meu personagem favorito, tá? É, alguém vai ter que fazer smoke, pessoal. Ai, maridão, troca meu bocal. Vai, maridão. Tive a chance, tive a chance. Eu tenho mó boina aqui, eu posso me juntar à Máfia do Discord, pessoal. Pronto. Eu sou o Tomashell. A Máfia do Discord vai ser reestruturada, tá? Tô bem, tô bem. Eu tô muito bem. Nadinha, muito obrigado pelo sub. Agora que você assinou o pacote Premium na live, você pode telar sem receber anúncios e o melhor, você pode ver o mapa girando em até 360 graus. Inclusive, vou transmitir a minha tela lá no Discord, tá, pessoal? Olha, já tem uma pessoa aqui que assinou o pacote Premium aqui, tá? Ele está me telando, recebendo todas as caldas do meu time, pessoal. Se vocês droparem o pixel, eu posso falar aonde tá cada um do meu time, mano. Ô, miserável, miserável. Como é que você pula do céu assim, mano? Na hora do meu peixe. Já criamos a sala do Charola, do Forsyth, em a minha sala, ok? Alô? 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 Pessoal, vocês estão se sentindo bem aí? Querem alguma coisa? Um café? Uma pipoca? Pipoca. Tá, pipoca. Uma voz doce. O que é isso, porque namora aqui? O que é isso? Ela namora, ela namora, pessoal. É, pessoal, o tamanho do mapa tá bom pra vocês aqui? O tamanho do mapa? Tá muito pequeno. Aumenta mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho. Se puder também aumentar a sua crosshair aí, por favor. Mano, ajuda a Forsyth. Vamos aí, Toug. É rampa ainda. Menos cem, menos cem do Breach, do Bomber. Tem que aumentar um pouquinho mais essa mira. Menos cem do cara do Bomber, mano. Tem céu, tem um céu. Menos cem do último jogador. Olha ali. Menos cem. Eu acho que tá muito baixo a sense, porque... A sense? Não, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Vocês querem que eu fale onde tá o pessoal do meu time ou vocês conseguem ver pelo mapa? É bom você narrar um pouco, né? Eu gostaria que você falasse. É muito difícil de ter lá com uma tela só, cara. Ok, você tá só com uma tela. Eu entendo, eu entendo. Muito complicado. Tá, a Reis tá no meio. A Reis tá no meio, tá, pessoal? O Yoru tá marotado lá na B. O Yoru. Na direita, na direita. Mas é a minha direita ou a sua direita? A sua esquerda. A sua esquerda, o Yoru. Na caixa. Ô, Furky. Oi. Próximo round, você pode se matar pra mim? Pra me pegar um flagzinho? Só pra não sair negativo nessa parecida? Claro, aonde você quer. Posso aparecer no A ali. Ah, você pode ruxar no A, por favor? Tá. Ok. Hel, hel, hel. Eu tô cego. Não me apresse. Valeu, 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 valeu. E aí, pessoal? O que que tá acontecendo? O cara contelando? Ó, essas duas aí. Tô sentindo maldade, hein? Você vai me matar, né? Não, não, não. Vamos tirif, tá? Eu vou tirif, vou tirif. Vai tomar no cu, da tela. Vai tomar no cu, da tela. Nossa. Vai, bom, mano. Ai, vai. Gente, passaram a call errada aqui pra gente. Ó, tô reembolsando meu dinheiro aqui. Que isso, pessoal? Não. Peraí, eu posso me redimir. Eu posso me redimir. Eu posso me redimir, mano. Alguém sabe me dizer como é que dá desub? Tem como? Não, não. Nada a ver. Nada a ver, pessoal. Não brinca. Não, não. Pode ruxar. Eu tô solo. Pode ruxar. Eu tô solo. Ar, vem ar. Ruxar, ar. Ruxar, eu tô solo. Tem ar? Tira, tira. Nada, nada. Tem ar, tem ar. Você vai me matar? Você vai me matar mesmo? Nice. Pessoal, eu entrei no Discord dos teladores aqui, tá? E eu liberei eles me telar. Aí a gente tá trocando uma ideia pra eles terem a melhor experiência possível, tá? Os caras tão telando, velho. Tenho certeza, mano. Você tá passando cal pro seu time, ô... Que porra é essa, mano? Sim, tô passando cal pro meu time, mas vocês tão ouvindo, né, pô? Não, não, não. Tem que jogar normal. Não, tem que jogar normal. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu faço a minha, mano. Não, não, não. Não, não. Mas você tá ouvindo o que eu tô passando. Não tem nada a ver. Não, você é burro. Você é um péssimo, você é burro. Você é burro. Calma, tô rodando. Tem um ult. Eu vou matar um já. Passa a cal, passa a cal. É, a gente tem... Um base, mano. Tô ficando louco, cara. Muita gente falando ao mesmo tempo. Tô ficando louco, mano. Grim, valeu pelo sub. Seja muito bem-vindo. Você pode entrar no Discord agora pra telar, se você quiser. Boa, guys. Pô, vocês são podres, tá, mano? Vocês que tão telando são podres. Telando, vocês não conseguem ganhar o round, mano. Ah, atrapalhou a privy assim que mostrou com o TCK, mano. Ah, mano. Vocês telando não conseguem ganhar o round, mano. Eu vou rushar de novo. Se você me matar... Pode rushar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Porque o objetivo... Não, 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 não. Não, você já tá telando. O mínimo que você pode fazer é me matar. Passou rampa, passou rampa. Caloteiro safado. Olha lá, olha lá. É o nome da lenda. Caloteiro. Não foi eu que te matei. Bora, bora, bora. Calma, guarda banho, guarda banho. Vou fazer uma parede aqui, ó. Pra gente comer essa banga. Bora. Vai lá. Caralho. Lindaaa. Bora, seu Nilba. Toma, seu Zatela. Toma, seu Zatela. Se eu perder essa partida aqui, eu juro que eu reembolso. Eu vou cair pro Imortal 1, carinho. Eu não tô nem aí, mano. Não tô nem aí, mano. Vai telar o Tolkien, velho. Que é mais fácil. Mas precisa telar? Ô, os caras tão telando, tá? Para, cara. Para de ficar falando, mano. Eu vou explodir o geral desse Discord podre aqui, mano. Alguém quer comer o meu cozinho. Não, aí não. Aí perdeu a linha. Tava. Passou meio B, passou meio B. Pessoal, meio B, tá? Aí tão me ligando. Tão me ligando. Não, pessoal. A gente tem que ter uma regra pra não entrar no meio da partida, mano. Não prejudica, pessoal. De vocês que tão aqui no Discord, algum de vocês sonha em entrar no Olimpo? Ou em algum time profissional? Eu acredito que tem capacidade pra ir pra Laudio. Ok. Ok. Era isso que eu queria ouvir, mano. Valeu, valeu, pessoal. Os Etela não ganharam dessa vez. Tchau, tchau.